Vamos direto para a capital, porque lá foi realizada hoje uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão abertos para prender autores de violência doméstica. Eu falo hoje com o Matheus Adriano. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo ao TVC Agora, de Campo Grande para Três Lagoas. Bom dia, Esmael. Então, como... Bom dia, Esmael. É com você, Matheus. Bom dia, Esmael. Como você disse, mais de 20 policiais, entre delegadas e investigadoras da Delegacia da Mulher, foram nas ruas aqui da capital, já na madrugada, para cumprir os mandados de prisão da Operação Bellatrix. Bellatrix é a terceira estrela mais brilhante da Constelação de Órbio e uma das mais brilhantes do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira. O resultado dessa operação foi divulgado ao pouco em uma coletiva com a imprensa. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e uma prisão em flagrante. Neste caso, a mulher do acusado foi flagrada em casa com drogas. Israel. Tá certo, Matheus Oliveira, estreando no Ao Vivo, né? Todo esse nervosismo. Fica tranquilo, meu jovem. Essa é a primeira de várias. Logo, logo, você estará conosco aqui todo santo dia, trazendo as informações aí direto da capital. Tchau. Tchau.